Lojas com História em Lisboa, a Carioca A Carioca está situada na Rua da Misericórdia 9, de cafés e chás da Ásia e de África, passando também pelo Brasil e pela Colômbia. A união original atrai o paciente pela Rua da Misericórdia para dentro da loja que apresenta do coração Arteco. Foi fundada em 1936 por Isidoro Teixeira. A Carioca ficou na mesma família até 1993, quando foi comprada pela Torre Fação Negrita Cafés. A torre do seu café é feita na Negrita, aos Anjos, onde existe um lote especial para a Carioca. O colhimento é muito personalizado e atencioso. A Carioca tem um autêntico museu de máquinas originais na sala do fundo. Tem vários lotes especiais, a Arábica Timor, o Carioca, o Expresso Presidente e o Ministro de Tavares, que já não se faz. Leva o seu nome ao seu vizinho, o conhecido restaurante de Tavares. Os lotes da casa estão também disponíveis em cápsulas, que é mais moderno, e o chá é outro forte da loja, nomeadamente a Gurriana dos Açores. Também se destaca os chocolates, a araruta, os bolachas, os bicoitos, bombons e outras guloseimas. A loja tem traços da Arteco e painas pintadas sobre madeira com motivos alusivos ao café e ao chá. As pinturas sobre madeira são um dos aspectos mais interessantes desta loja. E refletem um gosto orientalizante que estava muito na moda na década de 1920, que são as chamadas Chinoazari, o que designa diferentes invocações da China na arte ocidental desta época, durante a época da Arteco. Fondes e agradecimentos ao Círculo das Lojas, que é uma iniciativa do Fórum de Cidadania LX, e, é claro, às lojas com história de onde foram tiradas estas fotografias e parte destas informações. Obrigado.